Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na R2A Game Store. Links na descrição. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês. E hoje meus amigos, com uma bomba, exatamente. Novo jogão grátis para sempre e parece que está chegando no Playstation 4. Exatamente. Vazamento Insano pode ter revelado que um dos jogos mais esperados por parte da comunidade esteja chegando aí totalmente na faixa para o PS4 e para o PS5. Além disso tudo, é claro, vamos falar de jogos que estão em promoção por até R$40. Exatamente meus amigos, temos muitos jogos bons aí, Triple A's, Cavalões, Bolados, Suados e Deliciosos para você pegar por uma pechincha, por um preço que na minha opinião está até melhor que o que estava na Black Friday. Então meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto pelo menos que se inscreve e não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então bora lá! E bem meus amigos, o site PS1, o site da gringa, acabou revelando que um jogo muito, muito famoso e que tem uma player base gigantesca de cerca de 12 milhões de jogadores ao redor do mundo pode estar chegando aí no PS4 e no PS5. E se trata nada mais nada menos do que a de Roblox, exatamente. E aí tu perguntou pra mim, cara, de o que é Roblox? Mas, cara, Roblox é um jogo mais ou menos assim do gênero MMORPG ou MMOSG. O que é o MMORPG? É um MMORPG, é um, quer dizer, perdão, é um RPG de mundo aberto e online. E o MMOSG é um jogo social, é um MMO Social Games, um jogo de relacionamento online em massa. O jogador vai criar um avatar, objetivando interação com outros usuários. Tais interações incluem passeios por ambientes virtuais, comunicação via texto, realização de atividades em grupo e esse tipo de coisa. Então, parece que o próprio Roblox pode estar chegando aí no PS4 e no PS5. Vale lembrar que o Roblox é um game que já foi lançado tem um tempinho. Foi lançado para o PC em 2006, para o Android em 2014, para o iOS em 2012 e para o Xbox One em 2015. E nunca se soube muito bem a razão desse famoso sandbox, que pega muitos elementos que lembram um pouco Minecraft e outros jogos do gênero. Nunca chegou no PS4 nem no PS5. Mas agora parece que sim, meus amigos, ele vai voltar. E incrível que o Roblox atualmente está com uma player base um pouco menor do que já teve. Porém, ele já chegou a ter 700 milhões de usuários ativos mensais, que já registraram mais de 300 milhões de horas de uso de gameplay. Então é realmente um tempo massivo, que faz com que muitas pessoas joguem esse game. É claro, eu sei que para muitas pessoas, esse game pode parecer um pouco simplório, um pouco infantilizado. Só que eu tenho certeza que muitas outras pessoas também, mesmo tendo essa carinha aí de jogo para criança, vão querer jogar o Roblox. Assim como tem muitas pessoas adultas, mais velhas, que ainda jogam o próprio Minecraft até hoje. Segundo o site MeuPSU, o game tem grandes chances de chegar em 2022. Pois as informações que eles tinham ali e eles revelaram, foi de que o Roblox deveria chegar em 2021. Mas tiveram uma série de atrasos, o port não estava pronto e eles gostariam de lançar o game quando ele estivesse completíssimo. Eu acredito que a gente possa ter então, muito provavelmente, em breve, uma beta ou então até mesmo um alpha do Roblox para toda a comunidade poder testar. Eu gostaria muito que o jogo chegasse, a gente precisa de jogos assim do estilo e que ele fosse também crossplay. Por que crossplay? Bem, como ele já tem essa player base gigantesca em várias outras plataformas, seria muito legal que a comunidade no PS4, caso ele chegue, também tivesse acesso a essas pessoas, tivesse como jogar com essas pessoas e não que ficasse restrito somente aos consoles da Sony. Isso daí seria muito interessante, né? Vale chegar que hoje o acesso do Roblox no Brasil é imenso, são dezenas de milhares de jogadores e a comunidade clama há muito tempo para a chegada dele no PS4 e no PS5. Talvez isso tenha feito com que a própria, que o próprio time de desenvolvimento do game, né? Que pra quem não sabe é a Roblox Corporation, que hoje tem mais de 200 funcionários somente na Califórnia, venha a colocar realmente o jogo agora e que ele saia em uma qualidade muito considerável. Vamos esperar que a PSU tenha acertado e que seja uma verdade absoluta. Agora, meus amigos, bora falar a respeito dos jogos que estão aí em promoção por um ótimo preço no PS4 e no PS5. E vamos começar com The Wolf Among Us, um jogo que está custando apenas R$18,75, cerca aí de 70% de desconto e a sua oferta vai até o dia 23 de dezembro. Vale lembrar que esse game The Wolf Among Us é um dos games da série Telltale. Sei que tem gente que gosta de jogos do Telltale, do Telltale, da Telltale e tem gente que não gosta, né? Porque são jogos onde a narrativa é mais presente e o action fica de lado. Mas, ao mesmo tempo, eu sei também que esses jogos não são tão bem-quisos por parte da comunidade que gosta de jogos mais pegados, mais porradeiros. Eu acho que vale muito a pena, pra quem não sabe, esse game é baseado na história publicada pela DC Comics e pela Vertigo. Ele tem a autoria de Bill Willingham e foi um sucesso enorme naquela época, ganhando diversos prêmios. Então temos aí The Wolf Among Us, que está em uma promoção imperdível. Também temos Dragon Ball FighterZ, que está custando apenas R$37,48, cerca aí de 85% de desconto e essa oferta vai até o dia 23 de dezembro também. Dragon Ball FighterZ, pra quem não sabe, é um jogo de luta de Dragon Ball nos moldes de Marvel vs Capcom ou até mesmo do mais moderno Guilty Gear. Vale lembrar até mesmo que esse jogo foi criado pelos mesmos criadores de Guilty Gear. Tem um combate muito rápido, pode alternar entre personagens, pode pegar e fazer alguns combos onde você está com o Vegeta lutando, aí você troca pro Tranks, depois troca pro Goku, e aí faz um mega combo de três personagens ao mesmo tempo. É muito legal. As partidas são muito frenéticas, tem um sistema de história, é claro, tem um modo de história, e tem um sistema de multiplayer insano, que até hoje é bem vivasso. É necessário a PS Plus pra poder jogar contra os amigos, viu meus brothers? E também você vai ter uma versão base do game, que vai te dar assim acesso a vários personagens, porém mais personagens podem ser comprados dentro do game. Essa é a versão base, os outros personagens tem que ser comprados separadamente. Mas eu acho que vale muito a pena. Por esse preço R$37,48, recomendo que vocês peguem, caso vocês gostem, vocês pegam os outros personagens, né? Mais um game que também tá bem barato aí é o Dragon Ball Zinoverse, exatamente. Você tá custando apenas R$14,92, preço supremo para esse game incrível, que geralmente custa R$100, sim senhor. Esse game, pra quem não sabe, é o primeiro jogo da série Zinoverse, onde você vai criar o seu personagem, que será um patrulheiro do tempo, e irá lutar contra diversos inimigos da saga de Dragon Ball, como Cell, Freeza, Majin Buu, e também até mesmo inimigos da saga do GT, como Android Super Número 17, Lee Shenlong, entre outros. Jogo vale muito a pena, gameplay é fantástica, a história é muito bem feita, a criação de personagens é muito bacana, e com certeza reviver as histórias de Goku e seus amigos de uma forma diferente vai ser excepcional, sim senhor. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Legacy, está custando apenas R$57,97, cerca aí de 80% de desconto, caso você seja assinante da Plus, e oferta que vai até o dia 23 de dezembro. Ah, mas cara, tu havia dito, velho, que esse jogo aí era de R$40,00, mano, como assim? R$53,00 não R$40,00? Vamos lá, tu vai comprar por R$53,00, R$57,00, perdão, R$97,00, quatro jogos. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm, quer dizer, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3, Full Burst, e Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, Road to Boruto. Então são quatro jogos completos, inteirinhos, para você jogar. Você vai jogar desde a primeira saga do Naruto, aquela lá, que ele conheceu o Sasuke, que ele vai ser amiguinho do Sasuke, depois ele vai brigar com o Sasuke, e depois ele vai para o Shippuden, até o final da Grande Guerra Ninja, com algumas features do Boruto. Então eu recomendo demais para quem é fã de Naruto, para quem gosta de um jogo de luta 3D, e para quem se diverte para um dedéu jogando online, já que eles têm um modo online muito divertido também, onde você pode jogar com outros amigos, e a gameplay é fodástica. Temos aí também Devil May Cry HD Collection e 4C Bundle, exatamente, que está custando apenas R$61,67, está aí com 67% de desconto. E do mesmo jeito com o Naruto, aqui você vai adquirir quatro jogos por R$67,00. Cada jogo vai sair por menos de R$17,00, meus amigos, recomendo demais. Você vai ter acesso a Devil May Cry 1, Devil May Cry 2, Devil May Cry 3 Special Edition, e Devil May Cry 4 Special Edition, além de receber vários bônus, como Proud Souls, Óbvios Vermelhos, Pacote de Roupa, Super Nero, Super Dante, Super Virgin, Virgil, e todos os modos já liberados, por apenas, como eu volto a repetir, R$61,67. Cada jogo vai sair por menos de R$14,00. Recomendo demais, todos estão remasterizados em 1080p e 60fps. Gameplay Fnatic, é um dos melhores séculos de todos os tempos. Por último, mas não menos importante, temos aí outro jogaço impressionante, que está com preço muito bom, que é o Dragon Age Inquisition, edição, jogo do ano, que está custando apenas R$33,97, cerca de 75% de desconto na versão mais completa de Dragon Age. Essa versão, ela não vai só incluir o game base, mas também todo o complemento, todos os conteúdos adicionais que foram lançados para o game após a sua versão Game of the Year, como por exemplo, Mandíbulas de Raccoon e a descida do invasor, além de recursos extras. Recomendo demais, Dragon Age Inquisition foi jogo do ano em seu lançamento, foi um sucesso enorme, é um jogo onde você vai ficar 100, 200, 300 horas jogando, e ainda vai ter mais coisa para se fazer. Vale muito a pena, quem é fã de um bom jogo de RPG, de um action RPG, não pode perder a chance, pegue logo, corra, porque esse tá barato, tá barato para um dedéu, tá ok? Bom, meus amigos, comentem aí, o que vocês acharam a respeito da chegada de Roblox? Vocês se animam ao jogar esse game, caso ele venha realmente para o PS4, para o PS5, como o PSU disse? E o que vocês acharam também, é claro, dos jogos que estão em promoção por até 40 reais, tem muito jogo bom, muito jogo cavalo, moleque! Bom, espero que tenham curtido esse vídeo, caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, para o supermercado, se inscreve, e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não traga um vídeo para ninguém, então falou pro Dog Gang, aquele abraço, e fui!